Não compre sofá sem antes consultar os preços da Plenitude Design. Vem cá, pertinho, olha só a costura desse sofá incrível. O Pilotop é muito conforto, 5 anos de garantia na espuma. Vem experimentar esse delicioso Barcelona. Ao lado tem o Luna, sua casa merece sofá como esse, né? Tem o Gênova, delicioso também. Venha conhecer vários modelos para você, o Italy. E se quiser a linha Retrátil, Versato, 10 parcelas e apenas R$ 298. Tem o Bansai, olha só como é fácil. Você levanta, destravou, travou de novo, pronto. Exclusividade, 10 parcelas de R$ 198. Tem o Orion por 10 parcelas de R$ 149. E o Rado por 10 parcelas de R$ 109. Qualquer modelo você vai ter porta-copos de presente, legal, né? Esse é o Sufacama Sintra, 10 de R$ 109. E tem vários modelos, WhatsApp 24 horas, 8 endereços. Esse é o modelo Moscou, linha convencional, 10 parcelas e R$ 159. R$ 209. R$ 159.